Se você gosta de chuva E peço de joelhos pra fazer chover Se você gosta de música Faço uma canção pra cantar pra você Só quero ser seu amor 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 Solta-me, solta-me Solta-me, solta-me, solta-me Andando por aí Nossos olhos se tocavam Como um delineado Que encontrou seu mel E voou para o céu Trilhando seu caminho Nunca mais Eu só quero ser seu amor Eu só quero ser seu amor Eu só quero ser seu amor Eu só quero ser seu amor